Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã O cristão não vive separado das coisas do mundo Algumas pessoas já tentaram construir uma espécie de uma bolha Pretendendo com recursos não sei de onde Viverem ali E ali essas pessoas teriam alimentação, teriam lazer Mas querendo viver fechados ali O impulso vital diminui As provocações vindas até do contato com mil bactérias E não sei quantas coisas que existem por aí E o seu organismo começa a criar as suas defesas Mas se eu pensar também na convivência Será que eu posso selecionar a quem eu cumprimentarei? No meu caso é claro que não Eu tenho que querer bem a todos Cumprimentar a todas as pessoas Quantas vezes desejaria que o tempo me permitisse estar ali horas e horas Quando termina uma celebração numa paróquia para estar com as pessoas Eu faço isso muito nas visitas pastorais Quando estou com as pessoas, com as paróquias Com os diversos grupos e pastorais E ali a gente se encontra, conversa, partilha E é tão bom fazer isso Mas é bom estar junto com as outras pessoas É bom passar pela rua E não virar os olhos quando eu vejo que ali existe um problema Não desprezar a pessoa que está caída à beira do caminho Não ouvir um noticiário pensando que não tem nada a ver comigo Todos acompanharão Nosso programa do próximo sábado Como eu estou desencadeando uma espécie de provocação positiva Para uma sensibilidade maior diante dos problemas que existem na sociedade Aquilo que acontece com as outras pessoas deve ressoar no meu coração e no seu coração Os dramas, as perguntas, as inquietações Você vê na sua família Você pode encontrar uma família muito boa De princípios morais, de boas tradições, etc No entanto De repente você diz casa de ferreiro, espeto de pau Acontecem coisas na sua família Que você nunca poderia esperar Porque as influências que entram na sua casa são diversas Pensem nos meios de comunicação Fazem com que esta grande aldeia global Entre também na sua casa E seus filhos, netos, irmãos, parentes Entram em todo esse jogo Com aquilo que é bom e com aquilo que é ruim Imediatamente nós sabemos de todas as coisas que acontecem Do outro lado do mundo Estourou uma bomba lá não sei aonde A gente fica sabendo imediatamente E mesmo que eu não possa fazer diretamente nada Sempre poderei recorrer àquele poder Eu vou dizer a onipotência da oração Quando eu abro diante de Deus o meu coração E o Senhor responde a essas orações Um dos anseios que temos Sobre o qual temos refletido É o anseio da paz Muitas pessoas pensam que é apenas um sonho Que seria uma utopia No entanto nós cristãos E aqui tomo palavras do Papa Bento XVI Na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2013 A paz é possível Os nossos olhos devem ver em profundidade Além da superfície Ou as aparências dos fenômenos Para vislumbrar uma realidade positiva Que existe dentro dos corações Pois cada homem E todos os homens e mulheres Todos foram criados à imagem de Deus E são chamadas a crescer Contribuindo para a edificação do mundo novo Mesmo aquele criminoso Aquele Não sei, malandro, ladrão Podem colocar aqui os nomes que vocês quiserem Não existe uma pessoa humana Que não tenha sido criada Para fazer o bem Para viver no bem Para a felicidade com Deus E com o próximo Mas esta paz Não é um sonho Não é uma utopia Há de ser construída A partir do fato de eu reconhecer Que todas as pessoas Foram feitas para o bem Na realidade Ensina Bento XVI Na encarnação do filho E na redenção operada por ele O próprio Deus entrou na nossa história E fez surgir uma nova criação Uma nova aliança Entre Deus e a humanidade E aí recebemos da parte de Deus A possibilidade de termos Um coração novo E um espírito novo Expressão cunhada de forma tão bonita No livro do profeta Ezequiel Consequência Para que o mundo viva em paz A igreja católica está convencida De que é necessário Um novo anúncio de Jesus Cristo Porque só o seu nome Só a sua graça Só a sua presença Podem levar ao desenvolvimento integral De todos os povos E podem levar à paz Na realidade Na realidade Vejam, segundo a sua presença de Jesus É aquela pessoa que procura O bem do outro O bem do outro O bem pleno da alma e do corpo O bem neste tempo presente E o bem na eternidade Quem começa a fazer isso Efetivamente já está construindo a paz Consequência Consequência Cada pessoa E cada comunidade É chamada Se tem essas convicções Em seu coração A trabalhar Pela paz E um passo fundamental Ao alcance De todos nós Sem exceção É colocar Dentro do nosso coração Uma realidade Que é Um dos princípios Fundamentais Da doutrina social Da igreja católica Que é Buscar O bem Comum Pergunto Com muita clareza Quais são Os nossos interesses Na rua Em que nós moramos Quais são Os objetivos Que temos Com o trabalho Que realizamos Quando você Só busca O próprio interesse O próprio enriquecimento Você experimentará O pecado O vício Da ganância Então No prédio Em que você Mora A única Preocupação É que os outros Não o incomodem Mas você Não tem Essa abertura Para perceber E se perguntar Até que ponto O seu comportamento O barulho Que você faz O seu relaxamento Com cuidado Das áreas públicas Como isso Não está Construindo A paz O relacionamento Que pode começar Primeiro no coração De cada um Na família Na vizinhança Vamos sonhar alto Se todas as pessoas Numa cidade Como Belém De uma hora Para outra Para uma graça Especial de Deus Se convertessem Ao bem comum É claro Só Jesus Cristo Pode fazer isso Mas se todo mundo De repente Começasse a se interessar Pelo bem comum Você acha Que nós teríamos Um ônibus Parando no meio Da pista De uma avenida Deixando Descer uma passageira Ou um passageiro Com risco De vir uma moto E atropelar aquela pessoa Como efetivamente Acontece Se você Pensasse no bem comum Você exigiria Que o motorista Do ônibus Parasse fora do ponto Porque você quer Ah, eu jogar Aquele papel De bala Ou não sei o que Fora do lixo Eu vou dizer Aquilo que não vale nada É muito pouquinho Multiplica Esse pouquinho Por milhões De pessoas Que rodam Pela grande Belém Você constrói A paz Com pequenos gestos Quando qualquer coisa É motivo Para uma gritaria Para palavrão Você Não ajuda Para que a paz Interior A paz entre as pessoas Ocorra Se nós Nos preocuparmos Com o bem comum Poderíamos colocar Em prática Aquilo que São Paulo Fala Rivalizai-vos Em atenções Recíprocas Quem tem que Cumprimentar Primeiro Todos que estão Me ouvindo agora Eu Começo Dessa forma Quem tem que Cumprimentar Primeiro Eu Já pensaram Se todos Dissessem Bom dia Boa tarde Boa noite Muito obrigado Por favor Ah, o mundo Já começaria A ficar em paz Agora Quando eu enxergar O conceito Do bem comum Agora se a gente Quer fazer uma competição Pisando no pescoço Do outro Cada um Para conseguir Aquilo que deseja O mundo Não vai viver Em paz E aliás É por isso Que falta Essa paz Porque os interesses São os do domínio Do poder Do desfrutamento De umas pessoas Pelas outras É claro Que é tempo De pedirmos A graça Desta mudança De mentalidade Desta conversão Que nos deva Enxergar mais Além do bem Pessoal De cada um Enxergar o bem Comum Que Deus Nos ajude A mudar A nossa mentalidade Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Continuando A conversa Com o meu povo De hoje Querido irmão Querida irmã Como é bom Quando nós Podemos responder A essas perguntas Eu me impressiono Muito Quando as pessoas Se interessam Em não só A própria juventude Mas as várias Camadas da sociedade Da igreja Estão envolvidas Com esse tema Da juventude Todas essas Interrogações Me levam A dizer-lhe Uma coisa Campanha da fraternidade Jornada mundial Da juventude Devem mobilizar Toda a nossa Vida de igreja E desejamos Que toda a sociedade Se mobilize Para que nós Efetivamente Ajudemos Os nossos jovens A se sentirem Mais acolhidos Presentes Na vida da igreja Valorizados E que eles também Comecem a atuar Como irmãos Irmãs Uns dos outros Esse é o nosso desejo Ligado ao tema Da campanha da fraternidade E também ligados Aquilo que acontece Em vista Da jornada Mundial Da juventude E agora Vamos responder A mais uma Pergunta Trata-se agora De dona Áurea Cavalcante Da paróquia de Santana Da campina Como estava Postado a oração Diante desse Programa Que ele está lançando Belém Missão Como estava Postado a oração Diante desse Programa Que ele está lançando Belém Missão Muito obrigado Dona Áurea Pela sua pergunta No domingo No domingo passado Nós fizemos Um envio De cerca De mil e duzentos Missionários Do projeto Igreja de Belém Em Missão Foi uma graça Especial Quem estava Na catedral Repleta De povo Percebeu Como este É um momento Privilegiado Na vida Da igreja Na arquidiocese De Belém Interessante Que muitos Destes Missionários E missionárias Vêm do Apostolado Da oração Apostolado Da oração É uma das Escolas Melhores De vida Espiritual De espírito Apostólico Desejo De serviço A igreja Que existe Em nosso Tempo Como está O apostolado Da oração Tenho a certeza De que ele está Muito presente E atuante Para que nós Efetivamente Levemos adiante O projeto Igreja de Belém Em Missão O que o apostolado Fará? O apostolado Será Uma presença Quando as pessoas Do apostolado São escritas Como missionários Missionárias Vários do apostolado Receberam a cruz Missionária No último domingo O apostolado Em todas as paróquias Será a sustentação De oração Porque o missionário A missionária Não podem ir Somente Em próprio nome Precisam estar Unidos a Deus Em comunhão Profunda Com nosso Senhor E essa é a graça Própria Do apostolado Da oração Manter Acesa Essa chama De uma vida Intensa De oração Em nossas paróquias Por isso O meu desejo É que em todas As paróquias Nós tenhamos Centros do apostolado Da oração E chegaremos A isso Se Deus quiser Até aproveito Para dizer Que o congresso Arquidiocesano Do apostolado Da oração Neste ano Acontecerá No dia 26 de maio Então Eu desejo Que esse congresso Seja um momento Assim De um novo passo Para que Outros centros Do apostolado Da oração Já se tenham Multiplicado Em nossa Arquidiocese Afim de que Esta realidade Tão importante Uma graça especial Chamada apostolado Da oração Se expanda E esteja Efetivamente presente Em todos os recantos De nossa Arquidiocese Querido irmão Querida irmã Existem muitas Perguntas Que as pessoas Fazem Exatamente A respeito Desse Nosso Projeto De evangelização Tivemos Dois anos De preparação Através De retiros Arquidiocesanos E retiros Nas paróquias E nessa Preparação Os missionários E missionárias Procuraram Descobrir A realidade Da igreja Entender O que significa Ser missionário Do projeto Belém em missão Isto É o que nós Procuramos fazer Na preparação Agora Os missionários Saem com o que? A cruz missionária Que simboliza O seu trabalho E a sua missão Nas mãos A palavra de Deus E no coração É claro Tem um manual Do missionário Um roteiro De como Esse missionário Vai fazer A visita Como estará presente Na casa das pessoas E a partir E a partir Dessa semana Começa Esse trabalho Que vai se disseminar Por todos Os recantos De nossa Arquidiocese Como formiguinhas Trabalhando para lá E para cá Então uma paróquia Escolhe Aquela área Será a área Missionária Ali se faz A missão As visitas Os encontros As celebrações Tudo que está previsto O que nós desejamos Ali nasce Uma comunidade De igreja Uma pequena comunidade Uma comunidade De base Um círculo bíblico Um grupo de oração Um núcleo De vida paroquial Nasce Terminou ali O padre Junto com os missionários Vão escolher Uma outra área Da paróquia E assim por diante Quem foi missionado Certamente Já poderá Ser missionário Em relação A outra área A gente faz Essa troca De serviços Porque O anúncio Fundamental O querigma Não é só Para quem Começa A se converter Esse anúncio Ensinava o documento De aparecida É o fio Condutor De todo O processo De evangelização De catequese De formação Da vida da igreja É o fio Condutor É esse processo Que nós queremos Levar a frente Em nossa igreja Portanto É com muita alegria Que vem a minha Convocação Para que Todos nós Nos empenhemos Temos ainda Algumas poucas Paróquias Que não Finalizaram A preparação Dos seus Missionários Desejamos Que elas também Se envolvam Desejamos Que todas As paróquias Da arquidiocese Participem Desse trabalho Missionário Das nossas 74 paróquias Temos ainda Seis paróquias Que não prepararam Seus missionários Elas são agora Oportunamente Contactadas Para que Preparem Os seus Missionários E que ninguém Fique fora Desse projeto Temos um ponto De chegada Que não é O encerramento Da missão O ano De 2016 400 anos Da cidade De Belém Realização Do congresso Eucarístico Nacional Em nossa Arquidiocese De Belém Ali vai ser Um momento Da gente Tomar pé E espero E espero que Os missionários E missionárias Assim treinados Gerem Outros Missionários Com seu Exemplo Com sua Palavra Para que Uso Essa expressão Agora Que corresponde A uma das Urgências Da ação Evangelizadora Da igreja No Brasil Para que A igreja De Belém Seja Uma igreja Em estado Permanente De missão Ninguém Começando do bispo Ninguém Poderá cruzar Os braços Antes Todos nós Precisamos Olhar Enxergar Onde a boa nova Do evangelho Não chegou Onde as pessoas Ainda não participam Da igreja O que fazer Com aquele grupo De pessoas O que fazer Com aquela Ocupação Que começou Num determinado Lugar Como chegar Com a boa nova Do evangelho Até ali Como construir Uma capela Como fazer Uma igreja Um centro Comunitário Um centro De atividades Como estar Presentes Na área social Por exemplo Através da Caritas Ou das obras Sociais existentes Em várias partes Da nossa Arquidiocese São perguntas Fundamentais Que todos Precisaremos Responder Pouco a pouco Na medida Em que Este espírito Missionário Consegue Impregnar A vida De toda A nossa Igreja Na arquidiocese De Belém É o nosso desejo E é para isso Que nós pedimos A Deus A bênção Que vem Do seu coração Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Amém